Música Abração, é de cima dela, abre bem as perras, é de cima dela, não é nada disso que você está pensando, não é nada disso que você está pensando, é da bicicleta que eu estou falando, é da bicicleta que eu estou falando. Abração, é de cima dela, abre bem as perras, é de cima dela, não é nada disso que você está pensando, é da bicicleta que eu estou falando, é da bicicleta que eu estou falando, é da bicicleta que eu estou falando. Abração, é de cima dela, abre bem as perras, é de cima dela, abre bem as perras, é de cima dela, não é nada disso que você está pensando, é da bicicleta que eu estou falando, é da bicicleta que eu estou falando. Abração, é da bicicleta que eu estou falando, é da bicicleta que eu estou falando, é da bicicleta que eu estou falando. Abração, é da bicicleta que eu estou falando, 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 é da bicicleta que eu estou falando. Abração Abraçando Abraço Chego em cima dela Abre bem a cena Chego em cima Não é nada disso O que você está pensando Essa é a moção Que eu estou falando Essa é a moção Que eu estou falando Tchau. 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 Tchau.